Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você esteja assistindo. Esse é mais um episódio do podcast Feminismo e Marxismo do Esquerdo Diário e do Pão e Rosa. A gente dedica esse episódio às famílias das vítimas e todas as pessoas que estão sendo afetadas pela grave catástrofe climática e capitalista que acontece agora no Rio Grande do Sul. E hoje o nosso episódio debate justamente a situação das mulheres frente a essa crise no sul do país. Enquanto a gente está gravando esse episódio hoje, mais um novo problema estoura aqui no Brasil. A gente está vendo no Maranhão as voçorocas, que é o nome de um fenômeno climático que acontece no Maranhão, de enchentes que estão invadindo e devastando as casas das pessoas, mais uma vez por efeito dos danos climáticos causados pela ganância, pela miséria do que é o sistema capitalista. E infelizmente, gente, a gente sabe que esse não foi o primeiro, né? O caso do Rio Grande do Sul não foi o primeiro, nem será o último caso desse tipo aqui no Brasil. Mas é um caso que chama muita atenção, porque se trata de números e efeitos, como a gente nunca viu aqui no nosso país, que se comparam ao que aconteceu com o fenômeno do furacão Katrina no sul dos Estados Unidos, que gerou uma verdadeira devastação. E para a gente poder debater, a gente tem uma convidada bastante especial, que é a Giovanna, que vem lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, conversar aqui com a gente. E a Flávia, que já é nossa âncora aqui do podcast. Então, eu vou pedir para as duas darem um oi aqui para a gente. Oi, gente! Vou começar aqui. Oi, pessoal de casa, Letícia. Enfim, acho que hoje vai ser muito importante para a gente trocar essa ideia e pensar as saídas aí para essa grande crise, né? No Rio Grande do Sul. E quem pode dar essa saída, né? Porque eu acho que esse é um grande tema, assim, nos dias de hoje. Então, muito prazer estar aqui com vocês. E a Giovanna, que é estudante de História lá da URGS, dá um oi, Gi. Então, oi, gente. Oi, Flá. Oi, Letícia. Oi, todo mundo. Vai ser bastante importante esse episódio para a gente poder passar um pouco da situação que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e também a gente poder refletir saídas diante de tudo que está acontecendo. Então, eu queria já diretamente pedir para a Giovanna comentar um pouco sobre a situação lá, o que ela tem visto, quais são os números, né? A gente sabe que essa situação vai mudando a cada dia, mas queria que, para a gente poder começar, você dá um panorama geral aí para o pessoal. Vamos lá, então. Como a Letícia já tinha colocado, gente, se trata de uma crise totalmente histórica, não só para o Estado, mas também para o nosso país. E eu já queria colocar isso desde o começo, a gente vai falar bastante sobre isso durante o programa, mas não se trata de uma tragédia natural que a gente está vivendo hoje no Rio Grande do Sul, mas sim de uma tragédia capitalista e não tem outra forma de definir. E os números, inclusive, eles expressam isso de maneira bastante gráfica. A Letícia comentou, né, que são números que vão se atualizando e, de fato, vão ter cada vez mais pessoas e também municípios vão sendo afetados, mas, para terem ideia, hoje os dados mais atualizados são que 90% dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul foram, de alguma maneira, afetados pela enchente, mais de 2 milhões de pessoas também foram afetadas, de alguma maneira. Até o momento, oficialmente, tem 151 mortes confirmadas e também 104 desaparecidos. São mais de 500 mil pessoas desalojadas e quase 80 mil pessoas que estão em abrigos nesse momento porque não tem como voltar para suas casas. também tem várias outras, mais de 200 mil que estão sem luz, mais de 100 mil sem água. E aí, assim, para tentar dar uma dimensão um pouco do que significa esses números no dia a dia aqui. A minha casa, por exemplo, ela não foi alagada diretamente, apesar de ser uma região, assim, que estava, que teve alerta da defesa civil. A água não chegou a inundar aqui, mas bairros vizinhos, assim, que, meu, ninguém nunca imaginou ver dessa maneira, de baixo, totalmente debaixo d'água, assim, com água que chega, inclusive, a dois metros de profundidade, ninguém nunca imaginou, porque muitos, inclusive, nem ficam perto do rio Guaíba, né? Tipo, muitos desses bairros, eles acabaram alagando porque verteu água dos bueiros, porque as casas de bombas d'água tiveram que ser desligadas, porque essas estavam inundadas e por falta de manutenção, que também é algo que a gente vai conversar aqui, por conta de políticas de desmonte, de privatização desses serviços públicos, essas casas de bombas d'água tiveram que ser desligadas e inundou ainda mais bairros para além dos que são próximos do rio Guaíba, que também trouxe essa água da enchente. E eu estava dizendo, né, que não alagou aqui em casa, mas, por outro lado, por exemplo, assim, como essas dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, a gente ficou muitos dias sem água, a gente tinha que ficar buscando água na casa de outras pessoas, a gente também ficou sem gás. Uma das principais distribuidoras da região estava totalmente debaixo d'água, tem uma imagem, assim, que é tipo um mar de botijões de gás flutuando, que é realmente impressionante, assim, então, tu ligava para as distribuidoras e dizia, bom, não tem mais, e já falei isso para mais 100 pessoas que estão buscando, enfim, estava sem previsão na época de conseguir, assim. Também abrigamos pessoas que estavam morando em casas que não tinha como ficar por falta de luz, falta de água, enfim. E a gente teve também diretamente uma companheira do Pão em Rosas e da Faísca que foi afetada, que teve a sua casa que foi totalmente inundada até o teto. Também familiares de companheiros que tiveram que sair das suas casas resgatados por esses barcos aí, essas imagens que estão passando aí. Também tivemos alguns conhecidos que estiveram nessa situação, assim, enfim. A questão, sem entrar um pouco do que eu estou tentando transmitir, é que durante essas últimas semanas não teve uma pessoa em Porto Alegre que não teve que ou evacuar da sua casa, ou abrigar alguém dentro da sua própria casa, ou que nesse momento está ajudando em algum abrigo, alguma cozinha solidária, ou algum ponto de doação, assim. E, meu, o cenário pelo Estado é de um cenário de guerra, assim, ou então de um filme distópico. O centro histórico da cidade só é habitável hoje de barco. O bairro boêmio da cidade, onde toda a juventude vai, também. Várias ruas onde não é possível ir se não for de barco. Na beira da água, assim, eu cheguei aí em alguns lugares onde estão com cheia. Tu vê peixe morto, lixo, tudo que a água arrastou junto. Tu vê os containers de lixo flutuando também, enfim. É um cenário bastante triste, na verdade, bastante revoltante, que me faz lembrar, inclusive, dos debates que a gente fazia na época da escola, por exemplo, sobre crise climática, aquecimento global, e sempre parecia algo tudo para um futuro muito distante. E, na verdade, esse futuro chegou, né? Esse futuro é agora, e situações como essa só me deixam cada vez mais convencida, na verdade, de que a gente tem que parar de pensar um pouco no fim do mundo, porque, com certeza, é um sentimento que vem para a gente diante de situações como essa, mas, sim, a gente tem que começar a pensar e atuar pela revolução para ontem, para já, porque é uma situação que não dá para aceitar, assim. A nossa geração vai passar, vai ver cenas assim, e a gente está aqui, apesar de toda a dureza dessa situação, percebendo a importância que tem, mais do que nunca, a luta por uma sociedade que seja livre do lucro, livre dessa insanidade capitalista. Assim, aí, só para terminar também essa primeira parte, porque isso tudo passa por a gente nomear responsáveis, né? Depois eu vou trazer um pouco mais dados e fatos para mostrar quem são os responsáveis, que essa crise não surgiu da noite para o dia, mas o que eu queria destacar é que, frente à total incapacidade dos governos de dar uma resposta a essa situação, se construiu uma rede de solidariedade por baixo, muito impressionante no Estado. Desde o início, para terem ideia, quem garantiu que os números de mortos e desaparecidos não fossem maiores hoje, foram os próprios moradores dos bairros, que se enfiaram em barcos, que construíram de uma maneira totalmente improvisada alguns barcos que pudessem flutuar para ir resgatar as pessoas. Centenas de trabalhadores, de jovens, se uniram para poder garantir os resgates muito antes da Brigada Militar, da Defesa Civil ou dos militares chegarem. Foram muitas famílias, todo mundo deve ter visto imagens de famílias, de mães com seus filhos, ilhadas, em cima de um telhado, esperando por dias um resgate, que, enfim, que demorava para chegar. E quem resgatou a maior parte dessa população foi justamente a própria população, a sua larga maioria composta por trabalhadores. E aí, do mesmo modo, também, muitos abrigos foram abertos por iniciativa da própria população. Até hoje, existem abrigos e centros de doações que foram auto-organizados, sendo mantidos por vários jovens, vários trabalhadores, com muitas mulheres, inclusive na linha de frente. Eu estou participando de um desses abrigos, e isso é bastante visível, que vem garantindo marmitas, vem garantindo doações, enfim, além de, obviamente, o abrigo para essas milhares de pessoas que perderam as suas casas. E, claro, que existem contradições nisso, tipo, existem interferências e muito controle do Estado e também de empresas privadas nesses abrigos, nesses espaços de doações e tal, mas essas iniciativas, elas são, em pequeno, um pouco um exemplo de que é possível construir uma sociedade onde as relações sociais são totalmente distintas dessa regra capitalista marcada pela competição, ou de que o homem é o lobo do homem, o ser humano é mal por natureza, enfim. Então, acho que essa é um pouco a situação. Isso que você colocou hoje sobre essa auto-organização, da população, assim, eu acho que é bem interessante para a gente pensar, porque eu acho que, de um lado, a gente está vendo muito forte isso, a população tomando a crise nas mãos, realmente, e buscando medidas de organização. Isso que você falou, dos abrigos, alimentação, grupo de pessoas para salvar outras pessoas. Também tem toda a questão dos animais, que virou toda uma comoção também nacional em relação aos animais, toda a questão, a gente viu, por exemplo, recentemente do cavalo caramelo, que eu acho que expressa, assim, como a população também vai buscando realmente as formas de se organizar. E aí, eu acho que revela isso que você colocou, né? Por um lado, uma ineficiência do próprio Estado, né? Está mostrando exatamente que o Estado tradicional mostra que é incapaz de resolver essa crise. E eu fiquei pensando em outro exemplo, inclusive, que é o leite, essa semana, que virou, né, muito, ficou muito forte nas redes, dizendo que está preocupado, por exemplo, com as doações, porque pode atingir o comércio local, né? Acho que é uma, assim, uma expressão da incapacidade capitalista, assim, para resolver a crise, né? Inclusive, várias pessoas falam, meu, que absurdo, enquanto as pessoas estão se organizando para fazer doações e tal, tipo, ele está preocupado mais nesse ponto de vista capitalista mesmo, né? Econômico, assim. E eu acho que também mostra justamente essa auto-organização da população, que eu acho que vai mostrando esse potencial também para, inclusive, reerguer, né, as famílias, para reerguer as populações, reerguer os bairros e tal, que está justamente nessa auto-organização, né? E eu acho que é importante destacar também que essa organização, ela existe no Rio Grande do Sul, mas no país como um todo. São muitas famílias, que, inclusive, famílias pobres, que estão se organizando para fazer doações para o Rio Grande do Sul. Na minha escola, em Campinas, eu sei de várias escolas em São Paulo, por exemplo, que os estudantes estão transformando as escolas em galpões mesmo para fazer doações de alimentação, de roupa, né, de água, tá organizando de fato para fazer essa doação. Então, acho que é importante destacar realmente isso, porque aí está, eu acho que uma base, né, para a gente pensar como justamente fortalecer, né, a auto-organização e fortalecer justamente esses setores que podem dar uma resposta para a crise, né, que são os trabalhadores, que são as populações mais pobres, que são os movimentos sociais, que eu acho que estão buscando dar suas respostas, assim. Não, totalmente, assim, isso é muito potente e mostra realmente como essa ação organizada é de baixo, assim, apesar dos governos, tipo assim, né, do governo Leite aí dar uma tripudiada, inclusive, com a própria população que está se organizando e está garantindo algo que, inclusive, deveria estar sendo garantido pelo Estado, né, mas mostra, tipo, por um, por outro, pelo outro lado, a potência que tem isso. Tipo, um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é as iniciativas que os estudantes da URGS e os professores e também trabalhadores estão tendo aí esse texto que está aparecendo aí na tela do Esquerda Diário. A gente destrincha um pouco mais sobre isso, mas só para dar alguns exemplos, assim, para a galera saber, tipo, os alunos da farmácia, junto com professores, também estão recebendo, fazendo triagem, distribuição de remédios. Teve um aluno da URGS que criou uma plataforma interativa que agrupou, tipo, todos os links e informações necessárias e oficiais, assim, tipo, confiáveis, com mapas também para a galera saber qual que estava o nil do rio, onde que ia chegar, onde que não ia chegar e tudo mais. E eram informações que no começo estavam totalmente espalhadas, várias fake news estavam rolando, e esse aluno da URGS fez isso, que mais uma vez deveria ter sido o papel do Estado garantir, né, informação básica. Também o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS foi o responsável por fazer os mapas e as previsões mais precisas. Os trabalhadores técnicos da URGS que estão em greve nesse momento, junto na greve nacional das federais que está acontecendo, eles estão em greve solidária. Então, eles estão, tipo, fazendo marmitas, doações, se organizando, que é muito forte, assim, porque mostra também contra todo o discurso das patronais, da reitoria, dos governos, de que a greve é contra a população, né, mas sim de que a greve, na verdade, ela é, está ao lado da população, é pelos direitos da população também, né. E tem uma questão também que está acontecendo aqui que eu acho que é importante ressaltar, assim, porque essa própria inoperância do Estado, assim, ela está sendo utilizada pela extrema-direita também. Como a extrema-direita também está usando um discurso populista de povo pelo povo para pedir menos Estado e mais capitalismo, né, o que é totalmente insano e absurdo, né, o capitalismo que gerou essa situação que a gente está vivendo. E esse povo pelo povo da extrema-direita, eles só não falam que o povo deles, na verdade, inclui todos os grandes empresários, né, para poder terminar defendendo o neoliberalismo. Então, um exemplo, a Havan, né, o velho da Havan, bem bolsonarista, aquela coisa, doou, a Havan doou um milhão e meio para os atingidos pela enchente. Mas aí, se tu vai comparar com o rendimento da Havan em 2023, que foi de 12,9 bilhões, o que eles doaram foi 0,01% do rendimento deles. Ou, então, se compara com os bancos, meu, tipo, um trabalhador... É trocado de padaria, né, Ju? Exatamente. Exatamente. Não, e aí, se vai comparar com os bancos, um trabalhador que recebe mais ou menos, tipo, 2.500, a média do Estado, e doou 5 reais, esse trabalhador, ele deu mais de 10 vezes do que o Itaú. Tipo, então, e com certeza, tem muito trabalhador dando muito mais do que 5 reais. Então, enfim, o lucro dos grandes capitalistas, no final das contas, segue totalmente intacto, assim, que não sustenta nem um pouco, é pura demagogia da extrema-direita que eles estão falando, né? Só que, de fato, assim, é um discurso que ele não atua no vazio, porque, de fato, o Estado burguês está se mostrando totalmente incapaz, foi para prevenir e está sendo incapaz para garantir, agora, a ajuda necessária para as pessoas, né? Só que a resposta para isso, e isso é o que a extrema-direita jamais veio falar, é que para reconstruir as cidades, para reconstruir as vidas das pessoas que foram afetadas e tudo mais, vai precisar atacar o lucro dos capitalistas e os interesses do capital financeiro, né? Por isso, também, uma das coisas que a gente vem defendendo é que precisa cobrar o Estado dos recursos necessários para essa reconstrução, mas que quem tem que controlar esses recursos são os trabalhadores e a população afetada. Sim, Jo, essa questão que você está colocando me lembra muito, acho que todo mundo, né, assiste as cenas e não tem como não lembrar de Mariana, Brumadinho, e como, na verdade, assim, tinham várias ideias que surgiam por parte de distintos setores da classe trabalhadora, de pesquisadores, intelectuais, que diretamente não eram usadas, né, pelo resgate e mesmo para a prevenção desses desastres, né, que aconteceram. Eu queria que vocês comentassem um pouco, vou jogar bola para falar, essa questão, assim, né, porque os caras tratam como desastres ambientais, né, você vai lá, nega na Globo, na CNN, e o, né, G1, ah, são desastres ambientais. Acho que está tão grave a coisa que até às vezes os caras falam alguma coisa de um descaso do governo, talvez chegue até aí, mas é muito mais profundo, né, então eu queria que vocês comentassem um pouco à luz desses eventos passados também, por que que a gente não chama de desastre ambiental, simplesmente, né, por que que a gente está chamando de uma catástrofe capitalista, na verdade? Isso é bem importante, né, porque eu acho que é parte de a gente conseguir nomear justamente quem são os responsáveis por essas tragédias, né, eu acho que por um lado obviamente elas têm um caráter ambiental, né, mas que mesmo a questão ambiental, né, ela é provocada, ela não é, né, é uma questão natural só, né, que a natureza, ela vai dando essas respostas, né, a gente vê justamente, tipo, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, tá claro, né, o quanto que o nível de desmatamento, o quanto que, né, a base econômica, inclusive, do agronegócio, né, que no estado do Rio Grande do Sul, inclusive, é bastante forte, mas no país como um todo, tipo, leva justamente a gente ter fenômenos climáticos que levam a essas catástrofes, né, a esse nível de chuvas, por exemplo, ou outras catástrofes que vão acontecendo no país. E, ao mesmo tempo, acho que é importante ver como que a natureza, ela vai dando sinais da sua destruição, né, a gente vê isso no Rio Grande do Sul, assim, e, ao mesmo tempo, vão ignorando totalmente esses sinais, né, no Rio Grande do Sul, eu estava vendo esses dias uma reportagem que um dos senhores lá estava mostrando a casa dele totalmente inundada, e ele dizia em setembro, minha casa, em setembro chegou aqui, a inundação, em janeiro chegou aqui, e agora passou, porque a natureza vai dando sinais, tipo, né, junto com o que significam as grandes cidades, né, e toda também a lógica capitalista de organização das cidades que não comportam esse nível de chuva, vão dando sinais justamente de que não vai suportar, né, de que vai expressar essas tragédias, e mesmo assim, se ignora, né, então não são tragédias ambientais, né, são tragédias que são, que têm responsabilidade clara, na verdade, de como esses fenômenos se expressam, e também depois de como não se impede, né, mesmo com os vários sinais deles, e como que se expressa também as dificuldades para responder justamente pelo nível de precarização. Se a gente analisar as principais tragédias ambientais, né, recentes, a gente vê que justamente elas não caíram do céu, do nada, né, elas foram dando avisos, né, por exemplo, em Brumadinho, que batou 270 pessoas, a gente vê que tem um relatório, por exemplo, interno da Vale, que é um dos pontos mais enfatizados desse processo, que um dos relatórios dizia, durante a instalação de um dos drenos foi detectada a presença de sólidos que é considerado anormal, e isso foi totalmente ignorado. Em Mariana também, é a principal barragem do estado, uma barragem não vai se romper assim do nada, então vão dando vários avisos, inclusive no caso de Mariana, tem uma impunidade total, né, do desastre que aconteceu, né, não tem culpados até hoje, mas vão dando vários avisos e vai sendo ignorados, né, enfim, mesma coisa do ponto de vista das enchentes na própria Bahia, no litoral de São Paulo, agora no Maranhão, existe uma prévia para esses acontecimentos que muitas vezes, sim, é possível tomar medidas para conter, para impedir, mas não são tomadas também pelos lucros capitalistas, né, porque a gente sabe que tem toda essa senha predatória da natureza que vai se expressar nesses fenômenos, mas também porque precarizam o trabalho, tiram os mecanismos de controle, né, justamente para tirar os custos, os mecanismos de manutenção das cidades, coleta de lixo, né, esgoto, por exemplo, hoje, né, metade da população brasileira não tem acesso ao assinamento básico adequado, então, obviamente, quando essas expressões climáticas, né, acontecerem, também vão, isso daí vai afetar, né, e justamente não tem isso porque tem um processo de precarização, né, também, do próprio trabalho, inclusive, dos serviços públicos, enfim, então, uma irracionalidade sem tamanho, e também porque, na prática, são os setores mais pobres também que vão pagar por essa crise, né, dentro das cidades, porque os mais, enfim, né, a grande burguesia justamente não vai sofrer, não vai sofrer, né, com esses fenômenos climáticos, com essas expressões mais agudas da crise, então, também, né, deixa a população pobre sofrer e pagar essa conta, assim, então, acho que é bem uma lógica mesmo, toda uma lógica capitalista de como esse fenômeno se expressa, mas também como as formas de resolver ele e as formas de impedir que aconteçam também, uma lógica muito, toda pensada, na verdade, não para impedir, né, que essas tragédias aconteçam, mas para justamente fazer com que sejam a população mais pobre os trabalhadores que paguem a conta, eu vejo mais ou menos assim. Ô Jô, enquanto você fala, eu vou exibir aqui aquele meme maravilhoso que Flávia falando me lembrou, dos culpados, queria que você comentasse sobre os culpados, do seu ponto de vista aí, de quem fala diretamente do Rio Grande do Sul. Sim, meu, acho que isso é muito importante ver desvenda, né, desmonta esse argumento de que é uma tragédia natural e tudo mais, e ver os responsáveis, ver as causas também, dar os caminhos pelos quais a gente consegue se enfrentar, né, e é isso, a Flá comentou, meu, inclusive, antes até, para uma indicação, assim, porque alguns companheiros do Esquerda Diário chegaram a fazer um vídeo muito didático para explicar como essa tragédia do Rio Grande do Sul não é natural, então vale a pena ver, lá está bem mais explicadinho, é bem, foi muito bem produzido, bem didático, mas eu queria comentar alguns aspectos que a Flá citou um deles que eu acho que é o central, assim, que é o papel do agronegócio, né, que realmente tem um peso muito forte aqui no Estado, mas a gente sabe que no nosso país inteiro, assim, e que cumpre esse papel central na destruição dos recursos naturais que vai gerando justamente o aquecimento global, aprofundando a crise climática e tudo mais, e aí dados aqui do Rio Grande do Sul, né, desse setor predatório. Só em 2023, em relação ao desmatamento da floresta nativa, no norte do Estado, foram desmatados, teve um aumento de 113% no aumento, no desmatamento dessa floresta, que equivale a mais ou menos 6 mil campos de futebol desmatados em um ano. O Pampa também foi destruído ao longo dos anos de 1985 a 2022, foi perdendo território para a plantação de soja, justamente, né, do setor grandissíssimo, que tem muito peso dentro do setor do agronegócio, e o Pampa perdeu 32% do seu território durante esse período de 1985 a 2022. E justamente uma das coisas que os companheiros explicam nesse vídeo, assim, que é uma explicação mais também geográfica, assim, digamos, e climática e tudo mais, é como o que faz o desmatamento, tipo, porque tem uma massa de ar frio e úmido aqui no sul que não consegue se espalhar pelo restante do país porque existe uma massa de ar quente e seco que fica estacionada no centro do país, também por conta do desmatamento, que impede, então, que essa massa de ar frio e úmida que vem do sul se espalhe e, ao mesmo tempo, a massa úmida que vem dos rios da Amazônia consiga se espalhar. Só que essa massa que vem da Amazônia arranja um jeito de descer. Como? Ela vai pela borda, digamos, dessa massa de ar quente e seca que fica estacionada no centro do país e vai para onde? Vem tudo para o sul. Então, junto com o fenômeno do El Nino também, então, é uma combinação de fatores que faz com que tenha uma quantidade de chuvas que não era para ter em tão pouco tempo e tudo concentrado num mesmo lugar e que é fruto justamente desse processo de desmatamento desenfreado que acontece pelo país inteiro, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Outro fator, aí vem os setores que fortalecem que esse desmatamento e que o agronegócio possa trabalhar em paz. O governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, do PSDB, fez o quê? Há pouco tempo, alterou quase 500 pontos da regulamentação ambiental do Rio Grande do Sul, que justamente foram pontos que eram demandados por esses setores do agronegócio, destinou também 0,2% do orçamento do Estado para enfrentamento a eventos climáticos em 2024, e isso depois do que já tinha acontecido de chuvas fortes em setembro do ano passado, que a Flávia tinha comentado. E se a gente compara, por exemplo, só em 2023 o governo Leite repassou cerca de 2 bilhões para o pagamento da dívida fraudulenta do Estado com a União. Então, fica bem claro quais são as prioridades. Depois, sempre tem aí as grandes construtoras e grandes empreiteiras que são também fortes e responsáveis por fazer grandes empreendimentos no que seriam as chamadas planícies de inundação, ou seja, que são áreas que são naturais, que os rios já têm onde, se acontece uma enchente, ele tem para onde ir, são essas chamadas planícies de inundação. E as construtoras arranjam seus meios de burlar isso e fazer esses grandes empreendimentos nessas planícies. Quando acontece uma enchente, são os primeiros lugares a serem afetados. Inclusive, uma curiosidade, porque aqui em Porto Alegre tem o Rio Guaíba, que foi o que teve a enchente. E tem um debate histórico se ele é rio ou se ele é lago. E a questão é que existe um interesse econômico por trás disso, porque justamente se é lago, você pode fazer essas construções em torno dele. Se é rio, não. O Rio Guaíba é um rio, mas a partir dos anos 90, ele foi definido como lago justamente para poder favorecer essas grandes construtoras. Sem contar mineradoras, barragens, hidrelétricas, como grandes responsáveis nisso tudo. E aí, para fechar, a Plata comentou também sobre os desastres lá, as tragédias capitalistas também que aconteceram, Mariana, Brumadinho e tudo mais. E aí, aqui também, em Arroio dos Ratos, que foi uma cidade bastante afetada, tem um morador que foi entrevistado e que ele fez uma denúncia de uma mineradora lá da região. E aí, ele tem uma... ele sendo entrevistado, ele não foi pela Grande Mídia, porque a Grande Mídia entrevistou ele e cortou essa parte que ele falou da mineradora, mas que ele conta como, desde que a mineradora chegou lá na cidade, a começar a acontecer muito mais cheias e alagamentos e tudo mais, e que, quando aconteceu essa enchente de agora, eles foram os primeiros a ficar ilhados por conta dos diques de contenção dessa mineradora. E aí, ele falou, tipo assim, isso aconteceu agora porque teve esse monte de chuva junto, mas ia acontecer, daqui a pouco já ia acontecer o que aconteceu em Minas Gerais, mas para todo mundo ver o que estava sendo feito aqui por essa mineradora, ia precisar que inúmeras famílias também fossem mortas como aconteceu em Minas Gerais com a Vale, que eu acho que é uma constatação muito forte da realidade. Eu vou migrar, então, para um tema que é bastante um interesse, imagino, do pessoal que está ouvindo aqui o podcast ou assistindo, gente, lembrem que Fenomismo e Marxismo também é videocast, você pode assistir no canal do YouTube do Esquerdo Diário, e a gente veio mostrando ao longo dessa conversa várias imagens, né, e a gente vai migrar agora para um tema que eu vou colocar algumas questões justamente para tanto Flávia quanto Giovana poderem comentar, assim, porque, na verdade, existe um elemento de gênero muito forte no debate dos danos climáticos, dos efeitos, né, do aquecimento global e dos distintos tipos de tragédias que a gente está vendo acontecer no planeta, né, me chamou muito a atenção em específico um dado que foi divulgado pela ONU de que 80% das pessoas desalojadas no planeta por mudanças climáticas são mulheres. Para quem não entende o que é esse conceito, né, de pessoas desalojadas, significa pessoas que ou por seca, por falta de água, ou por enchentes, ou por fome, qualquer um desses efeitos, né, de danos climáticos, de mudanças climáticas, pessoas que estavam numa região que antes era abastecida por água e, de repente, não tem mais água, ou que antes era possível morar e virou um grande pântano, né, porque se alagou e não tem uma previsão de desalagar. Então, essas pessoas, elas são obrigadas a sair da sua residência e elas não são ainda consideradas migrantes porque elas sequer conseguiram chegar a um novo local de residência. Então, imaginem como é uma situação grave, gente, essa situação do desalojamento, porque essas pessoas, elas saem do seu local de moradia, é o que a gente está falando que aconteceu com centenas de milhares de pessoas no Rio Grande do Sul. Essas pessoas, elas saem da sua região de moradia e elas não têm para onde ir, elas ficam acampadas num abrigo, numa rodoviária, num poço de saúde, num hospital, vão para a rua, né, elas não têm, elas estão em um processo de intermediário sem nenhum tipo de moradia. Bom, 80% das pessoas desalojadas por mudanças climáticas no planeta são mulheres. Esse dado, ele é um dado assustador e ele é bastante revelador, na verdade, do fato de que as mudanças climáticas, elas não acontecem no vazio, né, elas acontecem sobre situações econômicas, materiais e subjetivas, né, culturais que estão instaladas dentro da nossa sociedade, né, ou seja, surge uma uma crise grave, uma catástrofe grave de enchente, por exemplo, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, e já está instalada ali uma situação específica aonde talvez mulheres sejam a maioria dos empobrecidos, dos pobres urbanos, das pessoas em situação de moradia precária, irregular, próximo a encostas, etc, né, então, esse dado, ele é colhido pela primeira vez e apresentado a partir do caso de enchentes que foi bastante similar ao que acontece agora no Rio Grande do Sul, que aconteceu no Paquistão. Esse vídeo que o Gil comentou é um vídeo que mostra que, na verdade, né, que a gente fez pelo Esquerda de Águas com o Pesco do Rio Grande do Sul, que mostra que, na verdade, são vários casos de enchentes graves pelo planeta, produzindo situações similares a que acontece no Rio Grande do Sul hoje, ou seja, não é a única situação, né, desse tipo, e no Brasil um grande motivo de alarme, né, porque nunca foi desse jeito. Mas eu queria que a gente, então, pensasse nesse problema, né, eu vou jogar para a Flá, primeiro, para depois a gente poder comentar mais longamente, como que você vê isso, né, Flá, porque a gente está falando de mudanças climáticas que se assentam sobre uma base já instalada de uma realidade material de exploração e de opressão específica. Como que você vê isso se manifestar do ponto de vista do Brasil, né, qual que é a situação da classe, das mulheres, das massas negras, do ponto de vista do Brasil? O que que se espera quando esses eventos passam a acontecer no nosso país? É, eu acho que o Brasil é um dos países mais, assim, que a gente consegue ver o nível, inclusive, de superexploração do trabalho, né, então a gente vê e essa superexploração tem justamente rosto de mulher e rosto de, da população negra. Então, quando essas tragédias acontecem, isso também vai revelar essa superexploração, vai revelar qual é o lugar social que essas populações, né, que as mulheres e que os negros vão estar e aí como eles vão realmente pagar a conta dessa crise. No caso do Brasil, por exemplo, se a gente olhar os últimos dados do IBGE, a gente viu lá, as mulheres estão entre os, são a maioria entre os mais pobres no país inteiro, se a gente olhar os dados entre os mais pobres vão estar com a maioria das mulheres e maioria também de negros, né, as mulheres, a gente sabe que no Brasil as mulheres ganham menos que os homens, quando são mulheres negras chegam a ganhar cerca de 50%, inclusive a menos do que os homens segundo os últimos dados e ao mesmo tempo as mulheres chefiam os últimos dados mostraram que as mulheres chefiam quase 51% dos lares do Brasil, ou seja, a maioria dos lares do Brasil, né, obviamente tem disparidades regionais e tal, mas vão ser chefiados por mulheres. Então, as mulheres, né, já se sentem socialmente responsáveis, já são socialmente responsáveis, né, pelo cuidado com os filhos, cuidado com os doentes, né, cuidado, né, com, enfim, com toda a vida, com a reprodução da vida e também são, estão nos principais lugares de trabalho, inclusive, mais precários, mas quando elas passam a chefiar as famílias, elas são diretamente responsáveis, né, ali como arrimas de família por sustentar aquelas famílias. Então, quando vem essas crises, obviamente vai, vai atacar diretamente, eu acho que, que as mulheres. Agora, no Rio Grande do Sul, acho que a gente vai ver isso, né, já está vendo isso fortemente, a gente pode comentar depois, mas eu acho que, que se expressa bastante, porque justamente, é sobre essa base de mulheres que estão, que bancam suas próprias famílias, mesmo com trabalho precário, mesmo, né, com a super exploração, mesmo, às vezes, no desemprego, e dão um jeito aí de bancar suas famílias e estão nos lugares mais pobres, né, estão entre os mais pobres, vão estar nas moradias mais precárias, né, vão estar aí sobre condições mais precárias para ser mais atingido por essas crises. Se a gente pensar do ponto de vista ambiental também, da questão indígena, a gente veio vendo no último período, por exemplo, desnutrição também, que afetam fortemente, né, a vida de várias crianças, também acho que é importante a gente ver, por exemplo, no caso dos Yanomamis, que é uma questão diretamente também de uma questão climática também, uma questão ambiental também, porque é justamente a população indígena sofrendo efeitos do fortalecimento do próprio agronegócio, né, da invasão nas suas terras, justamente para servir para os interesses, né, dos grandes capitalistas do agronegócio no Brasil. Por exemplo, a gente viu também que boa parte das invasões indígenas que acontecem nas terras indígenas também se expressa aí estupros de meninas de 12, 14 anos, né, de mulheres indígenas. Expressa uma violência de gênero muito brutal contra essas mulheres. Então, acho que também vai revelando como nessas expressões, né, que está ligado à crise ambiental, também as mulheres vão pagar justamente por essa crise, né. E eu acho também que é importante a gente ver isso, tem um debate do, né, que está, um termo, né, que se coloca bastante hoje mais em debate, que é o racismo climático, o racismo ambiental, né, que é justamente você ver essa associação entre a realidade da população negra, por exemplo, né, e esses desastres ambientais que fazem com que essa população seja a que vai mais apegar pela crise. Acho que um exemplo, para mim, emblemático disso é o caso, por exemplo, do Haiti. Então, aqui em 2010, a gente viu um terremoto que matou 200 mil pessoas no país, e obviamente o Haiti, que é um país, né, majoritariamente negro, que foi sufocado, né, durante séculos, né, pelo imperialismo, que tem uma das maiores taxas de pobreza da América. Na verdade, a gente vê como sofreu fortemente com o efeito, com os efeitos do terremoto, que se acontecesse o mesmo terremoto em outros países, né, imperialistas, tal, tem outros efeitos. Então, vai ter efeitos diferentes para a população negra, uma população tão sufocada, né, tão palperizada como é a população do próprio Haiti. E que depois ainda serviu para, de justificativa, para a ONU poder fazer a sua invasão, que teve, inclusive, participação, né, a sua ocupação, que teve, inclusive, participação do Brasil, assim. Então, longe de resolver a crise, na verdade, mostra como vai aprofundando a precarização com essas populações, mesmo depois dessas tragédias, né? Meu, isso é muito gráfico aqui também, assim. Inclusive, tem uns mapas que foram produzidos pelo Observatório das Metrópoles de Porto Alegre, que é vinculado a URGS, que mostram que as áreas que foram mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul foi justamente as áreas mais pobres. E aí, assim, até esse momento, não existem dados oficiais, assim, sobre a porcentagem de mulheres que foram atingidas e tal, porque ainda é muito cedo, mas a gente vê, a gente sabe quem mora nessas regiões que foram afetadas e é uma larga maioria de mulheres. Foram, inclusive, eu tinha comentado no começo, mas foram muitas cenas de mulheres que são mães, por exemplo, agarradas nos seus filhos em cima de um telhado, ilhadas pela água esperando resgate, ou mulheres que estão grávidas sendo resgatadas por um helicóptero, mulheres com bebês no colo, enfim. Ou, então, mães que estão com seus filhos desaparecidos, enfim, é toda uma situação que é terrível para, especialmente para as mulheres, assim. E mesmo as mulheres que estão abrigadas hoje, muitas vezes não se sentem seguras também. Vêm acontecendo vários casos de denúncias, de casos de abuso nesses abrigos, o que é uma violência brutal, ainda mais diante dessa situação de ainda mais vulnerabilidade, onde, imagina, você já perdeu a tua casa, perdeu teus pertences, talvez tenha perdido em desqueridos teus e também se vê sequer sem posse sobre o teu próprio corpo, assim, é um pouco o patriarcado encontrando esse local em meio a esse caos social também, ou por onde se expressar, assim. E é isso, né, que o patriarcado e o capitalismo tem a oferecer às mulheres da classe trabalhadora. Esses dias também a gente recebeu uma notícia muito triste, muito revoltante, de uma ex-professora da escola onde eu trabalho, que ela foi assassinada pelo próprio marido dentro de casa. Então, aí a gente fica pensando, assim, quantas mulheres não estão nesse momento passando por situações como essas, em meio a essa crise social que o Rio Grande do Sul está vivendo, com várias pessoas, inclusive dentro das suas casas, sem sair, o nível de violência doméstica que pode ter aumentado e que não está sendo revelado nesse momento, e também como que vai ficar a vida dessas mulheres, como que vai ficar a vida dessas mães depois que a água baixar, né? Isso também é uma questão a se pensar, assim, ao mesmo tempo, também, essa situação de maior opressão, ela também não passa sem resposta, sabe? Porque eu tinha colocado isso no começo também, porque a gente vê, assim, na linha de frente das ações de solidariedade, por exemplo, e dos pequenos, foram pequenos protestos que aconteceram até então em alguns bairros, mas que totalmente, quem está na linha de frente são sempre as mulheres. Então, assim, nos abrigos, nas doações, nas feições de marmitas, em todo lugar é visível o peso que as mulheres têm para fazer acontecer essa solidariedade por baixo. Então, se por um lado a gente vê as mulheres, e em particular as mulheres negras, sendo as mais atingidas pela crise climática, social e econômica, também a gente vê essas mulheres na linha de frente lutando para que essa situação mude, assim. Eu acho que a profundidade dos problemas que vão se concatenando e se encontrando em situações desse tipo me leva um pouco, Jo e Flá, a pensar em quais são as soluções que estão sendo apresentadas, porque é um momento muito revelador dos tipos de políticas que o Estado, que os governos, a gente falou da Havan, a gente está falando do peso do patriarcal, tudo entra muito em evidência num momento como esse. E aí me chama a atenção bastante, assim, frente à profundidade dos problemas que a gente está discutindo, que teve um giro do governo da Frente Ampa, do Lula, do Alckmin nos últimos dias, depois de semanas onde a discussão principal era pautada pela responsabilidade fiscal, frente ao arcabouço fiscal, para agora, na verdade, anunciar medidas que tendem a ter um impacto maior na vida das pessoas. O que você acha, Flá? Queria que você comentasse um pouco, depois eu queria que a Gi, esse bate-bola que a gente vai fazer no Brasil, Rio Grande do Sul, queria que a Flá comentasse um pouco como que ela vê a questão de como que essas medidas expressam essa relocalização e que tipo de efeito elas podem gerar? E será que elas conseguem responder esse problema do patriarcado, do racismo, de tudo que está acumulado e que culmina na crise que a gente está vendo agora? Eu acho, assim, que tem uma preocupação da burguesia hoje, do Rio Grande do Sul, do país como um todo, de conter qualquer tipo de instabilidade social que pode gerar numa situação tão de crise social, tão grande nesse momento. E eu acho que para o governo Lula Alckmin, o governo tenta aparecer como um governo que justamente está tomando medidas para tentar resolver a crise, inclusive porque veio sendo um governo que expressou muitos, que expressou ataques importantes, eu acho. A gente viu o arcabouço fiscal, que inclusive tem um efeito, mesmo agora, a pele da uberização, que é uma proposta que o governo está fazendo, que é claro que são ataques à população, então precisa agora mostrar, na verdade, tentar mostrar uma resposta para a crise, como a gente falou, a gente está vendo ali vários setores da burguesia querendo aparecer ali como salvadores, que agora estão fazendo doações, toda uma demagogia, assim, e aí tem um fato que eu acho que é que a gente está falando do Rio Grande do Sul, que é um país, que é um estado que tem uma enorme população consumidora, que tem uma atividade, uma forte atividade industrial, que tem o próprio agronegócio, e o governo está tentando ali também conter crise, as crises econômicas, tem previsões, por exemplo, do PIB, que vai mostrar que o PIB do Rio Grande do Sul pode ser um grande retrocesso no próximo período, e isso é muito complexo para uma economia que já vinha em crise, já tinha uma série de crises, como a gente está vivendo, inclusive, no país como um todo. Agora, essas medidas que o governo busca colocar, na verdade, se elas vão ser capazes de estancar a ferida, vão ser capazes de resolver a situação, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, não tem como pensar medidas que realmente vão na ferida, que realmente resolve os problemas que não passe, na verdade, hoje, por revogar o próprio arcabouço fiscal e por não pagar a dívida pública no país como um todo. Só essa medida já significaria liberar milhões e milhões, na verdade, metade do PIB brasileiro para resolver a crise. Não faz isso justamente porque o Estado brasileiro, o governo é totalmente submetido ao imperialismo estadunidense, ao imperialismo europeu e não vai deixar de pagar a dívida pública para ir para o bolso dos grandes empresários, dos grandes capitalistas, dos banqueiros, mas essa deveria ser uma medida clara, na verdade, para enfrentar essa crise no Rio Grande do Sul e enfrentar a crise em todo o país, mas em especial aí no Rio Grande do Sul. Porque por trás do pagamento da dívida, por trás do arcabouço fiscal, na verdade, tem muitos ataques sociais, tem privatização, tem muitos ataques econômicos, e isso foi o que se expressou na crise, com o desmonte dos serviços públicos que poderia ter impedido essa catástrofe. E para a gente pensar mais profundamente também, porque a gente está falando aqui do que significam essas mudanças climáticas, que tem como fundamento essa matriz energética, esse modelo produtivo aqui no país que é baseado em extrativismo, em agronegócio, no petróleo. Então, justamente, o que a gente está vendo do governo é, na verdade, manter essa lógica de matriz energética, na verdade, a gente viu recentemente o recorde de investimento que o governo Láuco me deu no plano safra, no recorde de investimento para o agronegócio, então, eu diria que não vai resolver, de fato, a crise, justamente porque está mais comprometido com os grandes capitalistas e com o agronegócio do que para resolver qualquer crise para a população do Rio Grande do Sul. Não, totalmente, eu concordo muito com essas coisas que a Flá colocou, acho que são muito importantes porque é isso, está tudo sendo pensado com muito cuidado de, por um lado, evitar mais questionamento diante dessa crise social que é muito profunda e, por outro, um cuidado total com os interesses do capital financeiro e os seus mecanismos que garantem, no fim do dia, os lucros para os grandes capitalistas capitalistas no Brasil e também capitalistas internacionais, especialmente quando a gente fala da dívida pública. E é isso, o governo está vendo o quão profunda é essa crise no Rio Grande do Sul e eles sabem, assim como todo mundo sabe, é tão claro quanto a luz do dia que o problema não vai se resolver quando a água baixar, vai ter muita coisa ainda para se resolver e a questão é que tem um problema concreto, objetivo, porque é isso, porque o governo que tem como política o arca-bolso fiscal e o déficit zero como uma régua, não vai conseguir dar conta da demanda que existe diante do rastro de destruição capitalista que está afetando, lembrem dos dados lá do começo, duas milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul e que vai afetar isso, vai afetar a economia também nacionalmente. E a questão que eu acho que é importante de pensar também dentro dessa pergunta, é que tudo isso acontece porque existe justamente uma classe social que é responsável por esse tipo de tragédia que a gente está vivendo e um projeto de conciliação como o que representa o PT e o Lula no Brasil hoje não oferece um combate na raiz do problema da destruição ambiental que a gente vem falando aqui que é o que o modo de produção capitalista produz e justamente porque a conciliação é uma estratégia que se alia e fortalece a burguesia, esse setor, essa classe social que é responsável por isso que a gente está vivendo, que lucra em cima da usurpação e da destruição cotidiana dos nossos recursos naturais que utiliza a tecnologia não para fazer com que a gente possa pensar uma outra maneira de se relacionar com a natureza e com os recursos naturais mas pelo contrário sim uma maneira de poder destruir mais rápido de devastar mais rápido para poder encher os seus próprios bolsos tanto é assim nessa questão do projeto de conciliação que o governo Lula foi responsável pelo maior plano sábado da história foram 300 bilhões para o agronegócio mais bilhões que são anualmente enviados para a dívida pública que a Flávia estava comentando ou seja para realmente poder reconstruir de maneira digna a vida de cada pessoa de cada família que foi atingida pelo enchente no Rio Grande do Sul e para existir uma intervenção efetiva que impeça novos desastres como esse vai precisar de uma transformação estrutural porque por exemplo precisa ter projeto de reflorestamento e isso requer que se enfrente contra o agronegócio o que não vai vir da burguesia e dos seus governos capitalistas vai precisar vir da classe trabalhadora entrando em cena com seus métodos de luta em unidade com toda a população que foi atingida com uma política independente dos governos e do Estado para exigir medidas como é por exemplo o não pagamento da dívida pública que a Fábio estava comentando a revogação do arcabouço fiscal o fim da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União não apenas a suspensão como aconteceu recentemente e também medidas como essas até por exemplo uma reforma uma revolução agrária para poder dar fim de fato a toda forma de degradação agrícola e pecuária enfim e partir disso para poder de fato avançar na transformação do Estado mais de conjunto que precisa ter a classe trabalhadora à frente para poder fazer que os capitalistas paguem pela crise Total a gente vai chegando nesses temas grandiosos acho que é interessante dialogar às vezes as pessoas escutam a gente falando essas coisas e quando a gente fala tudo isso é justamente o que a gente quer dizer quando a gente fala de revolucionar a sociedade de construir uma sociedade socialista com a classe trabalhadora à frente das decisões e do controle da sociedade e eu queria dar alguns exemplos Jo e Flá porque às vezes é meio abstrato quando a gente fala isso para as pessoas todas essas questões que a Jo colocou tem a ver com a classe trabalhadora estar na dianteira do controle da sociedade que é o que a gente está querendo dizer quando a gente fala de socialismo por exemplo quem que vai conseguir garantir no Brasil que tenha uma reforma agrária e que o campesinato sem terra há séculos tenha o direito de escolher o que fazer com sua própria terra na verdade no marco da divisão internacional do trabalho e do Brasil como fazenda do mundo não existe a possibilidade de uma reforma agrária que não se enfrente com os interesses não só do capitalismo brasileiro mas também do capitalismo internacional e daria para a gente também pensar em outras coisas quando a gente fala de socialismo no Brasil daria para falar por exemplo do que é possível fazer se a gente se organiza por locais de trabalho locais de estudo em conselhos em auto-organização dos trabalhadores a gente vai lá e se reúne sei lá os professores daquela região com os trabalhadores do comércio daquela região e tal e a gente decide para onde vão passar as linhas de ônibus onde vai ser a próxima estação de metrô e também a questão das residências porque é fato se houvesse um pensamento racional do que é preciso numa cidade como São Paulo como Porto Alegre como Rio de Janeiro essas cidades seriam completamente diferentes elas só são da forma como elas são porque elas são em primeiro lugar totalmente racionais porque o desenvolvimento delas não é pensado não é racionalizado é no ritmo da loucura da sociedade capitalista e depois elas são condicionadas pelos interesses da especulação imobiliária então eu acho que tem a ver com tudo isso a gente conseguir garantir por exemplo que haja uma reforma urbana radical e que esses mais de 600 mil hoje imóveis vazios no Rio Grande do Sul possam ser moradia para as pessoas que estão desabrigadas a gente é concreto o número de famílias desabrigadas cabe dentro dos imóveis desocupados é um nível de racionalidade do sistema capitalista que é sei lá da raiva a gente começa a ficar exaltado né e uma última coisa que eu acho que é muito importante de falar eu me emocionei muito uma vez lendo uma matéria de um um tecnólogo um cientista de tecnologias assim de celular na época do caso de Brumadinho que ele falava assim nada explica porque até agora depois de 48 horas de pessoas desaparecidas não se utilizou o o sinal de celular para se localizar onde as pessoas estão nada explica a única coisa que explica isso é que os governos e as empresas capitalistas querem economizar dinheiro e vão tentar encontrar as pessoas em métodos pré-históricos arcaicos ou seja a tecnologia que a gente tem à disposição tanto para prevenir novos acidentes para recuperar né o o o que foi danificado do ponto de vista do meio ambiente inclusive para resgatar as pessoas e oferecer saídas frente aos problemas que a gente está enfrentando essas tecnologias elas estão disponíveis e elas não são usadas porque não é interesse do sistema capitalista salvar a vida das pessoas a gente mostrou manchetes aqui os caras estão preocupados com o PIB do Rio Grande do Sul no ano que vem eles estão preocupados com cortar e garantir que não tenha custo trabalhista o empresariado do Rio Grande do Sul para poder voltar as empresas a funcionar eles estão preocupados com isso eles não estão preocupados com colocar toda a energia e toda a ciência a tecnologia à disposição de resolver esses problemas isso é o que a gente chama de planificação da economia colocar todos os recursos materiais tecnológicos e científicos do mundo inteiro à disposição das necessidades da nossa classe e das pessoas mais pobres então eu queria explicar um pouco isso porque muitas vezes a gente fala o que é essa sociedade que a gente imagina e as pessoas podem achar que é super utópico e na verdade é muito concreto a gente está falando de coisas que estão disponíveis no aqui e no agora e que basta a gente tomar uma decisão de tomar de assalto esses recursos e colocar tudo isso à disposição da nossa própria classe que é quem constrói e quem criou todos esses equipamentos essas matérias e essa tecnologia e essa ciência enfim vê se vocês têm alguns comentários mais de encerramento para a gente poder se despedir do pessoal eu acho que assim nunca foi tão concreto a necessidade de superar o sistema econômico que a gente está vivendo que vai degradando cada vez mais o planeta a gente viu que o capitalismo ele varreu do mapa espécies animais inteiras que hoje não existem mais a gente está vendo nesse momento um conflito no Oriente Médio que na verdade está significando tentar varrer do mapa inclusive um povo inteiro como é a população palestina inclusive aqui saudar todas as ocupações que estão acontecendo nos Estados Unidos aqui no Brasil também a ocupação que teve na USP que foi a primeira ocupação na América do Sul que eu acho que mostra esse apoio à causa palestina muito importante a gente está vendo um sistema que na verdade vem acabando com os povos nativos aqui no Brasil o que significam os povos indígenas o que sofrem desse sistema e agora inclusive o sistema ambiental coloca muito forte um debate de transição energética que são colocadas lá metas de cada empresa na verdade que nunca são alcançadas aí fazem novas metas novos acordos que nunca vão ser alcançados na verdade ou quando são podem até ser alcançados mas na verdade não revertem a situação que está no globo por exemplo tem a meta lá de chegar a apenas um grau e meio do planeta mais quente desde a era pré-industrial e a verdade é que esse discurso inclusive de transição energética que a gente está vendo nas mãos dos capitalistas na verdade ele significa inclusive muitas vezes fechar determinadas atividades industriais que eles consideram poluentes para demitir trabalhadores para reorganizar o trabalho na verdade e aí a gente desenvolve atividades poluentes em outros lugares agora não sei se vocês viram a questão do chat GPT por exemplo que é toda uma questão o governo Tarcísio está querendo até substituir o chat GPT para o professor aqui em São Paulo mas que o chat GPT por exemplo um treinamento do GPT-3 significou 700 mil litros de água doce e limpa sendo utilizadas mostra também a irracionalidade da tecnologia então acho que justamente para resolver essa crise a gente precisa fortalecer todos os exemplos que expressem que a classe trabalhadora pode resolver a gente viu por exemplo na França quando uma gigante da refinaria que foi a Total quis demitir os trabalhadores os trabalhadores se aliaram com os movimentos ambientalistas para não só defender o seu emprego lutar contra as demissões mas também para discutir uma nova forma de transição energética que pode ser pensada sim pela classe trabalhadora e pelo movimento ambiental hoje por exemplo no Brasil se a gente pensasse os petroleiros por exemplo a Petrobras na mão dos acionistas imperialistas capitalistas com certeza vai servir para degradar muito mais mas na verdade se ela estivesse nas mãos dos trabalhadores junto com a população junto com as universidades que aqui a gente falou bastante poderia pensar sim uma nova forma uma nova matriz energética para o país uma nova forma de transição energética na verdade que repensasse toda a organização das cidades dos transportes na verdade então acho que isso é muito importante para a gente pensar o potencial que tem na verdade a relação entre a classe trabalhadora e também os movimentos que começam a se colocar em defesa do meio ambiente e eu acho que nesse sentido as mulheres também podem estar na linha de frente o fenômeno internacional que a gente vê inclusive com recentemente a gente viu as greves que paralisavam as meninas de 12 13 anos que paralisavam as aulas pela greve do clima inclusive com as mulheres na linha de frente a gente vê expressões como a Greta Thunberg na verdade mostra também um movimento de mulheres que converge com o tema ambiental com o tema da Palestina com o tema da violência policial que a gente está vendo internacionalmente então acho que é nessa força que a gente tem que apostar para resolver essas tragédias ambientais e é realmente preciso ter criatividade política acho que a gente está num momento que a gente está vendo que esses desafios são desafios da nossa época os grandes revolucionários acho que eles dão um caminho para a gente entender que é preciso ter uma relação harmônica com a natureza como Marx como a Rosa como o Engels como o Trotsky dão caminhos para a gente mostrar isso dão as ferramentas para a gente conseguir pensar a construção de partidos revolucionários como pensar na verdade como revolucionar essa sociedade agora também é um desafio da nossa época são desafios que naquela época esses revolucionários não tinham que é toda essa questão da própria natureza então eu vejo assim que eu acho que realmente a gente precisa apostar nessas expressões que a própria classe trabalhadora vai mostrando para resolver a crise ambiental para mim é isso gente unificar a nossa raiva nossa tristeza diante dessa situação para destruir esse sistema totalmente irracional porque se o capitalismo destrói o planeta destruamos o capitalismo apenas é isso gente curtam e compartilhem e aí Obrigado.